Um dos principais objetivos desta carta era assegurar aos humildes cristãos da igreja de Tessalônica a aceitação do Senhor. Paulo insiste que deve agradecer a Deus pelas vitórias conquistadas. Ele observa o avanço dos tessalonicenses nas virtudes cristãs da fé, do amor fraternal e da firmeza diante da perseguição. Na leitura de hoje, que é o capítulo 1, o apóstolo Paulo declara aos tessalonicenses o bom conceito que tem acerca da fé, do amor e da paciência deles. O apóstolo demonstra a grande felicidade pelo desenvolvimento dos irmãos e como eles têm sido fiéis mesmo diante de perseguições e tribulações. Aliás, é fato que diante do sofrimento nós cultivamos mais fidelidade a Deus, mais compromisso com Deus. Quando estamos com problemas, há uma tendência maior em buscar mais a Deus. Será que por isso muitas vezes Deus permite sofrimento em nossa vida? É algo a se pensar. Além disso, Paulo aponta diversas razões para confortar os irmãos na perseguição. Por outro lado, ele afirma que os desobedientes ao evangelho de Cristo sofrerão penalidade eterna, sofrerão seus danos eternos, serão eternamente banidos da presença de Deus. Diante das provações, precisamos manter firme a nossa fé em Deus, não para demonstrar a nossa força, não para demonstrar a nossa capacidade de sermos fiéis, mas para que Jesus Cristo seja glorificado em nossa vida. Que o nosso Deus, amoroso e cuidadoso, acompanhe você no dia de hoje. O nosso Deus, amoroso e cuidadoso, acompanhe você no dia. Amém.